Aos 118 anos, a princesinha do sul ainda convive com problemas seculares. Pior, em alguns casos a cidade de Floriano regrediu, como na coleta e destino dado ao lixo. A TV Antena 10 flagrou homens trabalhando sem equipamentos de proteção obrigatórios. Os caminhões não possuem lona de cobertura. Não raro, o lixo cai pelas ruas. O prefeito de Floriano preferiu não gravar entrevista, mas disse a nossa equipe que fornece os chamados EPIs, como luvas e máscaras, mas que não teria como atender a todos, porque a prefeitura não tem recursos. Porém, veja o que diz este funcionário. Essas luvas não é a luva própria, porque a própria é essa. Essas luvas aqui, tem vezes que vem umas de um rei, todas de outro, vem aquelas luvas finas de pano. Aí tem que ser essas daqui, porque essas daqui é próprias para a gente coletar, porque elas não vendem água. É fácil saber que estamos chegando ao aterro sanitário de Floriano. O rastro de sujeira fica pelo meio da estrada. A poluição ambiental e visual se estende aos terrenos vizinhos. No local, são aproximadamente 200 catadores em busca de alumínio para reciclagem. E convivem com lixo hospitalar, despejado próximo ao domiciliar. Um risco ainda maior à saúde. Aqui nós vamos andar com cuidado para não se pisar em cima, para não se furar. É porque se furar, aí a gente procura o médico também. Este trator, que é usado para enterrar o lixo, está parado há quase três anos. Todo o lençol freático está contaminado. Não há trabalho para minimizar o impacto ambiental. O depoimento deste trabalhador é preocupante, principalmente porque no passado, o aterro foi uma referência em sustentabilidade. Nós bebemos, mas diretamente do poço, só que é uma corra só, né? Está tudo contaminado. Nós bebemos do poço, bebemos, nós botemos um tapa ali para vir diretamente do poço. E é da caixa d'água que desce para as mangueiras, só para lavar as mãos, os pés. E d'água no urubu também, né? E d'água no urubu também, porque eu fico com o pé e d'água para os urubu. Você não tem medo de pegar a doença aqui? Ah, mas eu tenho medo demais, mas fazer o quê? Quando eu entrei, encontrei um lixão. E nós trabalhamos e, graças a Deus, conseguimos construir um aterro sanitário. Aterro sanitário, na verdade, é um aterro. Você aterra o lixo, o zentúrio. E, na verdade, nós fizemos isso. E, lamentavelmente, depois que eu saí, a gestão que me substituiu, deixou cair por terra e, hoje, a cidade voltou a ter lixão. De modo que, para mim, é uma grande tristeza. As reclamações de moradores e trabalhadores chamou a atenção da Câmara de Vereadores e do Ministério Público, mas pouco puderam fazer até agora. Já fizemos vários requerimentos pedindo providência ao Poder Executivo. Segundo informação, a promotoria já também notificou o município. Nós tivemos uma reunião aqui com a promotoria e o que nós queremos, independente de qualquer coisa, é a ação do Poder Executivo. Porque esses problemas não se empurram com a barriga. Nós precisamos resolver. O lixo, pela legislação, certo? Por sinal, há muito tempo, ele está indevido, está irregular, inclusive pela nova legislação, porque a prorrogação do prazo foi para a conclusão e construção de aterro sanitário, mas o lixo, ele precisa atender às normas mínimas ambientais e sanitárias. Então, o nosso lixão, de acordo com o laudo da Funasa, ele realmente possui diversas irregularidades. Sem outra fonte de renda, trabalhadores da limpeza pública de Floriano se obrigam a continuar se expondo por necessidade. Rapaz, é bom trabalhar, né? Uma caixa de serviço aí, só que não tem outro melhor, né? Para sustentar o si. Já adoeceu? Não, não. Mas tem bocado que já adoeceu já, um bocado.